O que é isso? Tudo ali! Ok. Ei, vamos aqui! É, 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 é! Ok, 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 ok! Ei, não vai, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha lá! Pola! Oh, putain! Cheki! directo no arco! Queira a sala de biтыros! A falon para oito! Strategic focus! Tem tenho não que esta выглядит! Ah, ok! Ok, é, ó, fechou! Cara toma você?